E não poderia faltar o panetone vegano. Vamos começar pela esponja. Coloque a farinha, o fermento, a água, a açúcar e mexe. Cubra com um pano de prato e deixe descansar em um ambiente quentinho até dobrar de tamanho. Em um recipiente, coloque a farinha e o óleo e faça uma farofinha hidratando a farinha. Acrescente açúcar, o sal e a essência de panetone. Se você quiser, pode trocar a essência por raspas de laranja e limão. Vá acrescentando aos poucos o leite vegetal. Sobe a massa de 8 a 10 minutos. Ela fica um pouco grudenta, então use óleo nas mãos para sovar. Deixe a massa descansar. Ela deve dobrar de tamanho. Agora é a parte mais gostosa. Recheado. Aqui, usando cerca de 450 gramas entre damascos, nozes e chocolate. Unte as formas com um pouco de óleo. Divida a massa em porções de 350 gramas e coloque nas forminhas de 500 gramas. Ela rende em torno de 4 panetones. Deixe eles crescerem novamente e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Deixe eles crescerem novamente e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 500 gramas. Deixe eles crescerem novamente e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 500 gramas. Deixe eles crescerem novamente e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 500 gramas.